Rio, o governador Luiz Fernando Pesão e o prefeito Marcelo Crivella assinaram nesta terça-feira um acordo de cooperação para a revitalização da Central do Brasil. A promessa é transformar a estação em um terminal multimodal, com a construção de um shopping sobre as plataformas. Também está prevista a reforma de ruas, calçadas e prédios no entorno. Durante o encontro, no entanto, não foram detalhadas ações concretas e nem qual será o investimento necessário. Tampouco foi apresentado um cronograma. Parte de um acordo de cooperação técnica já firmado entre Secretaria Estadual de Transportes e a Agência Francesa de Desenvolvimento, o projeto terá três fases análise e diagnóstico da situação, produção de cenários e estimativas de custos, e elaboração de plano de negócios. Apenas a primeira delas foi concluída. De acordo com o secretário estadual de transportes, Rodrigo Vieira, os estudos devem ficar prontos em outubro, quando então serão definidas intervenções a curto, médio e longo prazo. Cerca de 600 mil pessoas circulam diariamente pelo terminal. Ponto A inspiração é a Gary Saint-Lazare, um dos seis terminais ferroviários de Paris e o mais antigo da capital que, em 2012, ganhou um shopping com 80 lojas e restaurantes.